16 horas do dia 15 de dezembro 2016, estamos aqui na casa de repouso de Farinazo, em Jandar do Sul. Cito a rua José Maria de Paula Rodrigues. Aqui a dupla Natalino e Altair. Jandar do Sul e Cambira representadas nessa dupla sertaneja. São 13 internos, bem cuidados com os sócios proprietários e mais nove funcionários especializados em saúde. Aqui, enfermeiras, auxiliares de enfermagem. E aqui a dupla. Altair e Natalino em Altair. 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 Eita